É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que um canhão e o que um foguete Desse jeito Aplica nela, aplica nela, aplica nela Aplica nela Tá na sarra, na bunda dela, mete na bunda dela Pica na, pica na, pica na, pica na, pica na bunda dela Tá na sarra, na bunda dela, mete na bunda dela Pica na bunda dela Desse jeito que ela gosta Pra ela tu exagera Desse jeito que ela gosta Pra ela tu exagera Porra, Murila Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que um canhão e o que um foguete Desse jeito Aplica nela, aplica nela, aplica nela Aplica nela, aplica nela Tá na sarra, na bunda dela Mete na bunda dela Pica na, pica na, pica na, pica na, pica na, pica na bunda dela Tá na sarra, na bunda dela Mete na bunda dela Pica na bunda dela Esse jeito que ela gosta, pra ela tu exagera Esse jeito que ela gosta, pra ela tu exagera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho